Olha o espacinho que eu tenho pra colocar a minha máquina. Quando eu comprei esse apartamento, quem segue aqui no canal viu que eu não tenho espaço nenhum. É um pedacinho que eu tenho. Então eu tirei aqui o tanque que ficava bem aqui, olha. Até teve algumas partes aqui que saiu o piso, mas foi o único jeito que eu arrumei de colocar a máquina. Eu tive que tirar o tanque, não tinha outro jeito. Só que a falta de tanque em uma casa é muito ruim. A gente tem que lavar tudo no banheiro e isso não dá certo. Então se você tá pensando em fazer isso, não faça. Eu fiz besteira. Porém eu tive um outro problema, porque o meu armário, olha só onde ele fica. Aqui tá a minha máquina de lavar e acima dela fica o meu armário. Mas se você não tem espaço, tá pensando em fazer uma extensão, porque a entrada de máquina e a saída também é muito curto, então eu vou te dar uma solução que a maioria não sabe disso. Em uma ferragista, você vai comprar a entrada de máquina. Essa daqui, se não me engano, ela tem um metro de distância aqui, ó. Aquela que sai da máquina, que sai de trás da máquina, tá vendo? Você vai comprar ou de um metro e meio, ou então desse aqui, ó. Essa aqui eu comprei é a maior que tem, olha só. Ela é de três metros e dá pra gente ter um espaço muito bom. Só que infelizmente eu comprei, mas não vai dar por conta do meu armário, né? E se eu estou te ajudando com ideias, por favor, deixa o like aí, tá bom? E deixa aí nos comentários por que que você chegou aqui até esse vídeo, tá bom? Quanto à saída de máquina, olha aqui. Eu fiz uma emenda aqui, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. Como que é que eu fiz essa emenda? Mas você não precisa comprar ele menor. Eu fiz só pra mostrar no vídeo como que fazia. Mas você chega na ferragista ou material de construção e pede de um metro e meio ou três metros. Se não me engano, são esses os tamanhos que tem. Eu achei melhor fazer essa extensão porque se a gente vir aqui atrás da máquina, olha só. Aqui tem a entrada da máquina, que é onde a gente vai colocar. Quando abrir esse daqui, olha só. Eu vou só substituir isso aqui. Eu vou encaixar usando um Veda Rosca. A gente vai usar um Veda Rosca pra encaixar, pra colocar aqui, ó. Encaixar normal. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês pra ver como que eu fiz isso aqui. E já na saída da máquina, eu teria que abrir essa caixa aqui, ó. Tirar esse topo aqui pra ter que substituir. Como eu não queria ter esse problema todo, eu fiz essa extensão aqui. Eu tô deixando aí pra vocês no card e no final desse vídeo, como que faz a extensão. Então, o outro vídeo que eu fiz pra vocês. Mas ele vai servir certinho. Então, se você não tem espaço, mora aí em apartamento, esses apertamentos aí. Então, esses dois vídeos vão te ajudar muito. Esse aqui foi só pra falar pra você que você pode comprar uma extensão maior. Que você encontra. Muita gente me pergunta. Onde eu encontro? Em casas de materiais de construção ou então em ferragista? Apesar de que aqui em Goiânia a gente chama ferragista. Um colega meu que é do Rio falou que lá no Rio de Janeiro não existe ferragista. Ferragista é onde, sei lá, né? Vende ferros, alguma coisa assim. Não. Aqui ferragista é onde vende coisas tipo material de construção. Só não vende areia, essas coisas assim mais pesadas. Vende coisinhas pequenas pra casa, tipo prego. Essas coisas assim. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você não deixou lá no comecinho, deixa o like aí. E aí me fala se essa dica foi muito boa pra você. Tá bom? Beijos e fiquem com Deus.